A coleta seletiva de resíduos, vamos aproveitar que hoje é comemorado o dia mundial, aliás, o dia nacional da reciclagem para explicar como funciona todo esse processo aqui na capital principalmente. Quem vai mostrar para a gente ao vivo é ele, o repórter, o Carlos Daniel. Fala aí, meu querido! É isso, João, um trabalho importantíssimo e essa data traz justamente a consciência ambiental que precisa ser trabalhada pela sociedade em geral. A gente sabe da obrigatoriedade do poder público, mas obviamente contando com essa mão amiga da população que dentro ali da sua própria comunidade, dentro da própria casa, pode ajudar e muito pela conservação do meio ambiente. A gente vai conversar a partir de agora com o Clóvis Neto, que é diretor de limpeza urbana da INLUD, João Pessoa. Diretor, bom dia! É como a gente estava conversando agora há pouquinho, esse é um trabalho de mãos dadas com a sociedade. E a secretaria realiza, além da limpeza, a coleta, um trabalho também de reciclagem do material que é coletado nas ruas de João Pessoa, não é isso? Exatamente. Aqui a gente sempre presta apoio às associações de catadores, que na realidade eles são o braço, o braço que executa efetivamente a política de reciclagem no município de João Pessoa. Você falou que a sociedade é uma mão amiga, na realidade a gente só executa aquilo que a sociedade está pronta para fazer. E João Pessoa, no momento, eu acho que ela está numa massa crítica, que a coleta seletiva está se tornando cada vez uma realidade mais presente na nossa cidade. Cada vez um número, cada vez maior de pessoas está aderindo ao programa de reciclagem aqui da INLUD. Nós estamos atualmente com uma campanha muito ativa de coleta seletiva. O cidadão, ele pode, no aplicativo Na Palma da Mão, ele solicitar no prédio, acima de três pavimentos, ele pode solicitar uma equipe de educação ambiental da INLUD, que a gente vai lá, faz uma palestra, explica como é que a gente vai fazer essa coleta seletiva no prédio, e a gente inclui esse prédio na rota da coleta seletiva. E esses resíduos, eles são encaminhados às associações de catadores, para a gente poder também dar mais dignidade a esse braço tão importante da sociedade, nessa política da coleta seletiva em João Pessoa. Qual a porcentagem atual de lixo que é reciclado hoje na capital paraibana? Nós estamos na média nacional ali, 4,80, variando o número 4,80, 5,1, a gente fica variando aí, depende. De um ano para o outro varia. Mas a gente está na média nacional. Isso é baixo? De certeza que isso é baixo. Nós temos um potencial de 95%, praticamente, de material que a gente pode reciclar. A gente precisa da sociedade, porque quando a gente mistura os resíduos, ele se torna perigoso do catador ele fazer essa triagem. Quando a gente separa entre seco e úmido, ou seja, tudo que é embalagem e tudo que é resto de alimento, o catador ele pode só coletar essas embalagens que é materiais recicláveis. Então a gente precisa sim do apoio da sociedade. Sem a sociedade a política de coleta seletiva é praticamente inviável. Então a sociedade é o ator principal nessa coleta seletiva que a gente tem, que a gente quer fazer. Com certeza, diretor. Obrigado pela participação e as informações ao vivo aqui no Correio Manhã. Só lembrando que para a população que ficou interessada em fazer parte, em aderir a esse projeto que o diretor trouxe para a gente, é só baixar o aplicativo João Pessoa na palma da mão. João, eu volto contigo.